Eu te taquei, nem perguntei seu nome, eu te comi, nem perguntei seu nome, vem vem, mas por que importa Mas por que importa o bonde, taca depois some, é, mas por que importa o bonde, taca depois some Aqui dentro de SP, esse é o procedimento Aqui dentro, dentro, dentro de SP, esse é o procedimento Pega na rola e balança porra, pega na rola e balança Pega na rola e balança porra, que depois te pago DJ WA deu papo e fez a proposta, então fica na minha frente que eu vou te tacar piro Então fica na minha frente que eu vou te tacar piro Por nós é sempre assim, nós taca o piro, depois some E aí DJ WA, tu voltou voltando mesmo hein, quem pensou que tu não ia voltar, agora viu que tu voltou de volta Mais por que importa o bonde, taca depois some É, mas por que importa o bonde, taca depois some Aqui dentro de SP, esse é o procedimento Aqui dentro, dentro, dentro de SP, esse é o procedimento Pega na rola e balança porra, pega na rola e balança Pega na rola e balança porra, que depois te pago DJ WA deu papo e fez a proposta, então fica na minha frente que eu vou te tacar piro Então fica na minha frente que eu vou te tacar piro Por nós é sempre assim, nós taca o piro, depois some E aí DJ WA, tu voltou voltando mesmo hein, quem pensou que tu não ia voltar, agora viu que tu voltou de volta Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado